E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Nathalie. Só faltava essa para a Venezuela. O número 2 do regime bolivariano está sendo acusado de narcotráfico. Diosdado Cabejo é o presidente do parlamento. Foi oficial do exército e companheiro do falecido Hugo Chávez. A denúncia contra ele corre no tribunal dos Estados Unidos. Foi para aquele país que desertou há dois meses um antigo segurança dele chamado Liam C. Salazar. Pois esse Salazar aceitou uma espécie de delação premiada. Ele disse que Cabejo é o chefe de uma máfia de traficantes que opera dentro das forças armadas. Essa máfia, chamada Cartel de Los Soles, comercializa drogas em aviões que pertencem à Companhia Estatal de Petróleo. A informação foi publicada ontem pelo jornal espanhol ABC. E é claro que deixou os políticos de Caracas em polvorosa. Ainda não há prova sobre a ligação de Cabejo com a cocaína. Mas o deputado não é Flor que se chegue. É um homem autoritário. Foi ele quem, em março do ano passado, caçou o mandato da deputada de oposição, Maria Corina Machado. Caçou por vontade pessoal. Não pediu autorização ao judiciário. É assim que funcionam as coisas para os bolivarianos. Cabejo também é hoje um dos homens mais ricos da Venezuela. Existem acusações de que ele controla, por meio de laranjas, seis grandes grupos empresariais. Ele tem 43 imóveis. Um banco alemão afirma que ele possui 230 milhões de dólares depositados no exterior. Há muitas versões para explicar o vazamento do escândalo que implica Cabejo com narcotráfico. Um dos boatos em Caracas diz que ele poderá assumir a presidência da República caso entre em colapso o governo do presidente Nicolás Maduro. A Venezuela está falida, tem inflação anual de quase 70% e falta de comida até medicamentos. Uma carência agravada pela queda mundial dos preços do petróleo. E agora a justiça americana mistura o Cabejo com a cocaína. Em definitivo, há algo de podre no reino da Venezuela. É assim que o mundo gira. Boa noite.